Aplausos Desejo também saudar os representantes de todas as delegações estrangeiras presentes a este Congresso. Para que serviu então votar se o partido mais votado foi afastado do governo? Para que serviu então votar em favor do socialismo democrático se o governo presente é um governo manifestamente e contrariamente ao que manda a nossa Constituição, um governo provadamente antissocialista. Aplausos 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 Aplausos